Esse é o primeiro Sábado Planck de 2023, um dia de muita brincadeira, um dia de muita alegria, um dia onde a gente pode reunir a família, os pais, os avós, os irmãos, os primos, com os estudantes e trazer todos aqui para dentro do colégio, com muita recriação, com muitas comidas gostosas, para que eles possam viver momentos de alegria, de descontração, produzir memórias. E essas memórias são tão importantes para o processo de uma escola, para o processo de aprendizagem. Eu estou aqui hoje no Sábado Planck, me divertindo muito, brincando muito e dançando. Já tirei foto com a minha amiga e o que eu estou mais gostando, eu acho que é dos brinquedos que estão tendo lá na quadra. É muito interessante um evento como esse, o Sábado Planck, porque se as crianças, o meu filho especificamente, e eu vejo todos, adoram estar aqui na escola de segunda a sexta, se deixar para eles aberto o sábado, o domingo e todos os dias, eles vão vir num sábado desse, em que a gente abre para a família, a gente vê os pais felizes, sabendo onde os filhos estão estudando, conhecendo lugares da escola e eles vão se divertir muito. É a minha primeira vez na escola, então eu estou muito feliz de estar aqui. Bastante impressionado com a estrutura da escola, mas mais ainda com o ambiente acolhedor da escola, de tratar as crianças de maneira personalizada, de maneira pessoal. a gente percebe em casa, né, a felicidade das meninas de fazer parte desse ambiente. Eu estou muito animada de estar aqui com meus amigos e o que eu mais gosto no Planck é a sala de estudos e de um jeito que os professores interagem com a gente. Para mim, como pai, é a certeza do filho estar feliz, num ambiente agradável, saudável, e essa interação no fim de semana, das portas abertas aos familiares, mostram a interação da escola, da família com a comunidade. Parabéns, Planck, pela existência do colégio, por tudo que ele é já como escola, por todas as oportunidades e portas que se abrem, mas principalmente por eventos assim, para que a gente possa participar junto ou partilhar dessa felicidade dos nossos filhos. E segunda-feira, quando eu chegar aqui na escola, eu vou falar para os meus amigos que não vieram, o que foi muito legal, por conta das brincadeiras e dos jogos que estão tendo. A gente está muito feliz em receber todos os alunos no Sábado Planck para um dia de muita brincadeira, muita diversão. E se você não veio nesse dia, não perca o próximo, que vai ser ainda mais legal. Sábado Planck, 2023.